Eu nunca fiz um react, mas esse eu faço questão de fazer. Vou fazer um react aqui do vídeo do Frei Eric e vamos direto ao assunto, ok? Vem comigo. Bom, o Frei Eric fez um vídeo sobre news, sobre notícias, mas eu faço questão de fazer um react aqui, uma resposta ao Frei Eric e já, de cara, eu já deixo a ele o direito de fazer o react ao react ao vídeo dele. Essa é a resposta da resposta, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos ver o que o Frei Eric tem a dizer. Olá, eu sou o Frei Eric e este é mais um vídeo do meu canal. Eu já ouvi isso antes. O Frei Eric pirulou aqui, né? Olá, eu sou o Marcos e este é mais um vídeo meu aqui no canal. Pirula fala isso, né? Eu acho bem interessante, achei bem legal essa ideia, bem original. Embora ele esteja fazendo uma homenagem ao Pirula, né? Vamos dizer assim, eu estou usando a palavra original, pode soar um pouco assim, antagônico, mas não é antagônico não. Ele fez uma referência a um dos grandes youtubers que nós conhecemos, né? E uma coisa bem legal, né? Já que o Pirula é declaradamente ateu e o Frei Eric é um Frei, ele é religioso. Então ele faz uma homenagem ao canal que com certeza ele gosta, que eu tenho certeza disso, que eu sei, que ele já me falou, né? E ele começa o vídeo dele exatamente como o Pirula faz, inclusive batendo aquela palminha, né? Aquela famosa palminha que quando você usa mais de um aparelho para filmar, quando você usa mais de uma câmera para filmar seu vídeo, você bate a palma para você fazer o sincronismo entre as duas filmagens para poder editar o vídeo em seguida. Certo? Vamos em frente então. Vocês devem ter notado aí que eu estou um pouco sumido, né? Acontece que, além das correrias aí da faculdade e da conta de algumas coisas, eu meio que gostaria de evitar de me envolver em polêmicas, né? Às vezes eu tenho vontade de simplesmente me alienar, de simplesmente esquecer, ficar no meu quarto, tranquilo, assistindo vídeos de gameplay, ficar assistindo canais de comédia no YouTube, ficar, sei lá, passeando, lendo um livro, que é muito bom, eu gosto muito de ler. É aquela ideia do... deixa a criança dormir, né? Não é chamando o Freire aqui de criança, não. Aqui eu estou citando Andrei Tarkovsky, no filme O Sacrifício, né? Onde de repente começa uma guerra e a criança está... tem uma criança no filme que está dormindo e eles perguntam, vamos acordar a criança, afinal está acontecendo uma guerra? Ele diz, não, deixa a criança dormir. Só que a criança dorme durante toda a guerra. Só quando termina a guerra que a criança acorda. Então, essa coisa que ele diz que é vamos... Eu tenho vontade, às vezes, de me alienar, de me trancar dentro do meu quarto e fugir de tudo isso que está acontecendo, né? Fugir não foi o termo que ele usou, mas seria isso. Não quero saber de mais nada, alienar seria isso, né? Eu não quero saber do que está acontecendo. Eu vou ficar aqui no meu quarto, vou ler, vou ver uma comédia. Então, como se fosse o Andrei Tarkovsky, quando ele diz, deixa a criança dormir. E a criança só vai acordar quando termina a guerra no filme. Já dando spoiler aqui, para quem nunca viu O Sacrifício de Andrei Tarkovsky. Um filme que eu recomendo muito ver. É, uma coisa que eu achei bem interessante nesse vídeo dele foi essa movimentação, não da cadeira dele, mas do vídeo dele. Aliás, esse cenário dele é bem interessante, né? O cenário do vídeo dele aqui. Ele tem duas telas, né? Inclusive, numa ele coloca normalmente o tema que ele está usando. Isso é uma característica, uma assinatura dele, né? Colocar ali um tema dentro, uma figura na tela do computador. Com o tema do vídeo que ele está fazendo, né? É muito comum. Às vezes ele bota o logo no canal dele, às vezes ele coloca outra figura. Eu acho isso bem legal. E essa coisa, essa edição que ele fez de movimentar a imagem dele para um lado e para o outro, né? Eu achei fantástico isso aí. Já é uma nota 10 para o vídeo dele, logo de cara. Todo dia de manhã eu vejo o jornal. Então, assim, esse vídeo é um vídeo de notícias, mas também é um vídeo um pouco de desabafo quanto a algumas coisas aí que estão acontecendo pelo mundo e acontecendo no nosso país, né? Então, eu acho que eu tenho que falar sobre isso. E eu... Bem, se você não gosta, se você não concorda comigo, pode deixar aí o seu dislike aí. Por mim, não tem problema. Se você entrar no meu canal pela primeira vez e você ver aquele videozinho ali de apresentação do canal, eu falo que quando eu criei o canal, eu criei com esse intuito de poder falar as coisas que eu via, de poder falar as coisas que estavam erradas. Claro que ali naquele momento eu estava muito envolvido ali, né? Assistia muitos canais que falavam sobre esse negócio aí que o pessoal chama de teoria, que não é teoria da Terra Plana. E eu via alguns debates, eu via algumas lives de debates e tal, e aquilo meio que me corroía, então eu sentia que eu precisava falar. É aqui que a gente vê quem é o Frei Eric. Nessa hora. Exatamente. A mesma sensação que ele tem quando você vê um debate onde tem terraplanistas envolvido dentro do debate, eu tenho essa mesma sensação que ele, né? Daquela agonia, da vontade de você reagir realmente ao que eles estão falando, né? Eu não faço isso, eu nunca reagi a um vídeo terraplanista, e nem vou fazer isso justamente para não dar voz a um canal desse tipo, né? Eu dou voz ao canal do Frei Eric, não a um canal do terraplanista. Então por isso que os primeiros vídeos aí do canal eu estou falando sobre método científico, o que é um método científico, como é que se constrói. Eu gosto muito de falar disso. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. E eu meio que me apaixonei e fui falando só disso, né? Chegou um momento que eu falava que eu não ia mais fazer vídeo, que eu não ia mais... que eu ia falar só de ciência, né? Que eu não ia fazer vídeo de outras coisas. Como um frei, um religioso falando do método científico, né? Defendendo o método científico. É bem possível, gente. É muito possível um religioso ser científico. Por que não? Newton era religioso, vários cientistas famosos foram religiosos, né? Sem problema nenhum isso aí, não há problema nenhum. Tem como separar as coisas tranquilamente, da melhor maneira possível. Então, eu não vou dar voz a um pombo daqueles, né? Um terraplanista, não. Mas é o Freire que eu faço questão de dar voz, porque eu sinto orgulho de tê-lo como amigo e também como fazendo parte da mesma rede que ele, a resistência científica, né? Ele foi um achado dentro da rede, porque ele é justamente uma amostra disso que se faz. Um Freire falando do método científico. Porque realmente, gente, dá uma agonia muito grande você pensar de um jeito científico e você ver um debate com terraplanistas dentro da bancada, terraplanistas no meio do chat. É realmente muito desgastante. É muito chato. Dá vontade de você entrar lá pra dentro e sair estapeando todo mundo. Vamos aprender, vamos estudar, entendeu? Então, é aquela sensação que justamente ele teve, que a gente tem, que não dá vontade de assistir o debate terraplanista. Realmente não dá. Chegou um ponto que, vendo o mundo do jeito que estava, vendo as coisas acontecerem, tudo isso e não falar foi me dando uma angústia. Eu precisava falar. Então, eu fiquei muito ativo nas redes sociais, militando e falando, e meio que deixei o canal, assim. Falei, não, não está, está alienante. Então, com esse intuito desse canal, não ser um canal alienante, quando você assiste os vídeos aqui, é que é o motivo do vídeo de hoje. Então, às vezes a gente tem vontade de se alienar. Às vezes a gente tem vontade de ficar assistindo gameplay no YouTube, mas, às vezes, a gente precisa ouvir algumas notícias. Então, esse é o nosso giro de notícias. Não sei se vai ficar esse nome. Eu já fiz um, mas falando do canal, mas esse daqui vai ser para falar sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o nosso país, sobre algumas situações aí que a gente vê. É exatamente isso que ele falou, né? Ele está aqui desenvolvendo o tema, onde ele não quer parar de fazer vídeo. Às vezes ele tem vontade de ficar alienado, mas ele não quer parar de fazer vídeo, porque ele quer falar sobre isso. Ele quer essa paixão pelo método científico, né? Como disse, a pessoa que ele homenageou no início do vídeo, Perula, como ele fala, que o método científico não vem instalado no nosso cérebro, não. E quando a gente instala, uma vez que a gente instala o método científico no cérebro, não tem como desinstalar. Não tem como desver, não tem como desaprender, vamos dizer assim. E a gente fica chato, a gente fica chato. Por quê? Porque a gente começa a cobrar evidências, começa a querer evidências sobre aquilo que a gente está ouvindo. Não é qualquer coisa que a gente acredita. Por um lado, é muito bom, é muito legal. A gente não cai em qualquer conversa, a gente não cai em qualquer fake news, né? Mas a gente fica chato com as coisas. Mas faz bem, faz muito bem ter o método científico na mente. E preparem-se, preparem-se para quebrar muitas barreiras, certo? A primeira notícia que eu vou dar, eu não lembro mais. Deixa eu ver se eu acho. Antes de eu ir para a primeira notícia, eu vou dar um tempo para você. Você vai descer o vídeo. Se você está no celular, tira da tela cheia. Você vai lá e vai dar um like no vídeo. E você vai se inscrever e vai te levar o sininho para receber as notificações do vídeo. Porque muitas pessoas vêm no canal e eu consigo ver isso e muitas pessoas que vêm no canal não são inscritas. Eu não deixo mais... Teve um tempo que eu estava besta e deixei bloqueado. Mas eu não tenho vergonha de falar a quantidade de inscritos que eu tenho. Então está aí liberado. Hoje, enquanto eu estou gravando, tem 161 inscritos. Como eu estou gravando na quinta e o vídeo vai estar no ar na sexta, talvez tenha mais. Espero que tenha mais. Mas assim, se você está assistindo esse canal e ainda não é inscrito no canal, desce aí e se inscreve no canal. E já deixa o like aí para ver que vocês estão assistindo, pelo menos até aqui o vídeo. Não sei. Mas o like ajuda o vídeo a ganhar relevância aí para o YouTube. Então, o like e a visualização ao vídeo até o final ajuda aí o vídeo a ser indicado para mais pessoas. Se você gosta do canal, se você chega aqui e assiste os vídeos, nada mais justo do que você se inscrever. Não, estou esperando você se inscrever. É sério. Desce aí. Pode tirar da tela cheia. Não tem problema. Clicou no like? Eu acho bem interessante esse modo de edição, né? Que ele coloca pitadas de humor dentro do vídeo dele e você não cansa. É uma das coisas que prende você ao vídeo do Freire, que é justamente essas nuances que ele faz, essa mudança para preto e branco. E cadê o tema? Eu perdi o tema. Será que está aqui? Ele olha para trás. E eu tenho uma inveja branca no cenário dele. Eu até dei uma mudada no meu cenário aqui, caso vocês tenham notado. Coloquei algumas relíquias aqui em DVD que eu tenho. E vamos ver se funciona, né? Tudo bem. Aí, garoto! É nóis! Então, agora que vocês já se inscreveram no canal, que vocês estão vendo o vídeo, e já deixaram o joinha no vídeo, para eu saber que vocês estão realmente fazendo isso, né? Apesar de tudo isso, desse embrólio todo que eu falei para vocês, eu tenho me sentido, assim, meio com vontade, às vezes, de não falar desses assuntos que eu vou tratar aqui. E eu fico meio assim, porque às vezes, vem alguns comentários aí do nada, né? Do nada. Que, às vezes, a pessoa não entende que a gente está brigando do mesmo lado, né? Lutando do mesmo lado, e pela ciência, e pela divulgação científica. O rapaz surge das profundezas de não sei da onde. Não sei da onde. Para falar num vídeo que não tem nada a ver. Nada a ver. Que... As Secnews começaram com a religião. É, realmente a gente tem, de vez em quando, um comentário desse tipo, né? São pessoas que vêm já no meu caso, né? Na minha história, nos meus vídeos, principalmente nos vídeos de navegação que eu faço sobre navio, as pessoas fazem umas perguntas bem estranhas. Teve um que me perguntou aqui, como é que se mede uma milha, qual a medida de uma milha no paralelo 60 sul? Aí eu coloquei, essa pergunta está mal formulada, meu amigo, porque você tem que, quando você me pede uma medida, você tem que dizer da onde para onde. Uma milha náutica é uma milha náutica em qualquer paralelo que você tiver. São 1852 metros. Foi a resposta que eu dei para o rapaz que perguntou. Logo em seguida, eu percebi que ele era um terraplanista, eu falei, ah, ok. Tchau, TP. E bloqueei no canal. Então, o que que acontece? Vêm perguntas do nada, assim, tirada das profundezas que ele falou. Que profundezas seriam essas? Bem interessante isso, né? E justamente ele fala que as fake news teriam surgido da religião. Gente, isso não faz sentido nenhum. Então, peraí. Primeiro que a pessoa não entendeu, não nem sabe o que é fake news. Fake news, segundo o Cambridge Dictionary, é uma notícia falsa, propagada com um intuito político e de favorecer com um intuito político ou um intuito de piada. Está aí o print certinho na descrição do Cambridge Dictionary. O Marcos, esse vídeo vai recolher de inglês. Talvez aqui eu vou colocar uma pequena discordância do meu amigo, do Freire, que é que ele, talvez, ele diz que talvez a pessoa não saiba o que é fake news. Não, a pessoa sabe muito bem o que é fake news. Está apenas querendo mexer com ele, talvez esteja atingindo, querendo fazer isso, justamente para fazer um ataque ad hominem. Ele está atacando ele por ele ser religioso e falando em ciência. Por que um religioso fala em ciência? Deve ser um religioso que está sendo contra o método científico dele. Por que não? Por que não pode? Aí, como, ao invés de dizer isso claramente, joga um comentário desse ridículo, imbecil, desse tipo aí. O Marcos, esse vídeo vai recolher de inglês. Não, não vou. O seu inglês está muito bom, Fredrick. Não vou corrigir, não. Mas é isso daí. O dicionário Cambridge. E aí, o cara vem me dizer uma coisa dessa, de graça, só para me atacar, só para atacar pessoalmente, para diminuir o meu discurso, para diminuir o que eu falo. aqui ele bota uma porção de anoinóises, 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 barulhos irritantes, barulhos irritantes, barulhos irritantes. É ele mesmo chutando o microfone sem querer? Ou por querer, né? Vamos saber? Como é que a gente vai conseguir saber, né? Eu acho que isso fez parte do cenário humorístico dele, da vontade de fazer humor dentro do vídeo dele. tá ok? Então é esse anoinóises que ele coloca ali, né? Muito bom. Ele é muito original. Eu gosto muito dessa originalidade que ele tem. Vamos em frente aqui. E nós estamos aqui na internet é para isso mesmo, né? É para dar cara a tapa e para falar sobre isso. Mas eu confesso que isso desanima um pouco. Porém, contudo, no entanto, entretanto. Eu aqui, eu tenho uma coisa que diz assim, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, outro sim, eu falaria dessa forma. Aí a dica para você, Félix, fica a dica. Hashtag fica a dica, ok? Eu recebo muito, muito carinho de todo mundo. Então é isso que me move, é isso que me motiva a vir aqui e a falar com vocês. É a vir aqui e abrir e abrir o meu espaço, abrir momentos do meu dia, alguns youtubers, algum pessoal da divulgação científica aí que dão umas respostas bem atravessadas. Eu vou fazer uma coletânea dessas respostas atravessadas, vou fazer um vídeo só de respostas atravessadas. E aí, vale também para essas pessoas que vêm aí com esse intuito só de diminuir o canal porque eu sou religioso e que não tem nada a ver. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Vamos aí, então, giro de notícias. Para quem não conhece essa música que ele usa chama-se Steps, é o toque do silêncio. É uma interesse de coisa, deixa eu só dar uma pausa aqui. É o toque do silêncio, como se for, giro de notícias. vocês lembram do Chico Boar que é a música Cala a Boca, Bárbara e veio da peça Calabar ou Elogia a Traição? Eu entendi esse Steps que ele coloca aqui como se fosse vamos fazer um giro de notícias e ele vai falar sobre política, então, cala a boca, cala a boca, Frei, cala a boca, Frei, não fala, Frei, cuidado, Frei, não fala, como se alguém estivesse tentando calá-lo, ou como um aviso ou como uma ordem. Foi assim que eu entendi uma entrelinha dentro desse vídeo que eu achei fantástico, uma coisa super inteligente que coloca esse toque do silêncio, esse Teps com essa imagem como se ele estivesse de olhos fechados, meio congelado, não fala nada, fica quieto, mas ele fala. Aí que eu acho interessante. Muito boa sacada, Frei. Parabéns. Esses dias, o filho do nosso querido presidente, o Carlos Bolsonaro, fez uma declaração extremamente infeliz. Ô Jesus! Uma declaração assim que é... Eu não espero muita coisa. Eu confesso pra vocês que eu não espero muita coisa, não. Mas a declaração do cara é um pouco perigosa. É claro que tudo dentro de um contexto da fala dele, essa fala que eu estou trazendo aqui foi recortada do que ele estava falando, mas ele disse em suma que se a esquerda pressionar o governo em determinado ponto, a história vai se repetir. Teremos aí um novo AI-5. Bem, não à toa, eu trouxe pro cenário hoje o livro do Hélio Contreiras, AI-5. E eu estou preparando em cima dele um vídeo bem bacana, um vídeo com pesquisa. O problema da fala do filho do presidente não é nem tanto se ele sabia ou não o que ele estava falando, porque parece às vezes que algumas pessoas vêm e comentam e falam ah, mas ele não sabia o que ele estava falando, ele nem sabe o que é o AI-5. Não foi um momento fácil da história do país, foi um momento desgastante politicamente, foi um momento desgastante economicamente, toque de recolher, as pessoas não tinham liberdade para falar o que elas pensavam, o que elas queriam, o que elas achavam do governo. Então, é mais do que um ataque à esquerda, porque se há, claro que a história não se repete. Se o professor de história falou para você que a história se repete, a história não se repete. Ele tem razão, é um pensamento bem interessante quando ele diz que a história não se repete. existe um filósofo que falou uma vez que não se pode tomar banho no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque aquela água já passou, você está tomando banho naquele rio, aí quando você sai do rio a água está passando, está correndo naquele rio, e aí você já não é mais o mesmo rio. Então, filosoficamente, acontece isso. Já a história não se repete, poxa, o que aconteceu, aconteceu, hoje já são outros tempos, já são outras ideias, ele está completamente correto nesse pensamento dele, é uma filosofia muito bem pensada. Cada momento da história é único, até que não teria um AI-5, teria uma opressão política em outros níveis. Nós estamos em níveis de comunicação em redes sociais, nós estamos em nível de liberdade de expressão, nós estamos em um nível que a gente pode falar o que a gente pensa, que a gente pode andar na rua. Quando um deputado tem essa postura de falar esse tipo de coisa, é preocupante no sentido de que nós temos liberdade e essas liberdades estão ameaçadas pela fala do deputado. Para Sartre, a essência do homem era a sua liberdade, e uma das coisas que eu ouso discordar do Sartre é que a arte, a literatura, a música, a poesia só tem sentido quando tem um sentido ideológico, quando tem um sentido de defender a liberdade que já é inerente no homem. O homem nasce livre, o homem é condenado a ser livre por Sartre, a gente não escolhe ser livre, nós somos livres por essência. Então o Sartre achava que se você cercear a liberdade do homem, você está destruindo a essência do homem. Então ele dizia que qualquer literatura, qualquer poesia, qualquer música, qualquer arte, só tem sentido se tiver uma ideologia embutida nela para defender a liberdade humana. Eu discordo do Sartre, você pode ter a arte pela arte, a arte pela diversão, a arte pela... para você desopilar o fígado, vamos usar assim no popular mesmo, para você sair um pouquinho daquela coisa pétrea que é ver a realidade, nu e cru o tempo todo que é o mundo, o real, não é nada confortável, não é nada agradável aos nossos olhos, por mais que nós queiramos que seja. falando em liberdade, falando em liberdades republicanas, hoje, dia 15 de novembro, a nossa república comemora 130 anos. É, realmente é uma comemoração muito bacana quando a classe média... Bem, o que aconteceu? Eu estava gravando, o vídeo parou, eu terminei de gravar, e na hora que eu fui ver o senhor estava desligado e eu fui comer. Mais uma vez ele faz o humor, coloca o humor, sem rir, difícil fazer o humor sem rir, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que todo humorista se acostuma a falar a piada e não rir, deixar o público rir, o público se escangralha de rir no teatro e o artista lá está falando a piada de uma forma séria e ele consegue fazer isso. Ele tem um talento fantástico para o humor, ele consegue prender você no vídeo dele através desse humor dele sutil. É bem interessante isso que eu vejo no vídeo dele, acho bem legal. É interessante pensar a proclamação da República do Brasil, porque todo o processo de independência, de proclamação de república e tal, não foi um processo comum do que a gente se vê nos outros países, de que há uma revolta popular e a população faz uma revolução, não foi por meio de revolução. O processo da proclamação da república no Brasil, como muitos outros processos políticos que se passaram, não ocorreram por meio de revolução. Eu penso para mim que isso enfraquece um pouco o nosso povo, no sentido de que às vezes, talvez uma história marcante fosse necessário para que a gente olhasse para a história do nosso país e buscasse reviver aquilo e buscasse reviver as glórias do passado. O que a gente aprende aí na escola é de um país meio vira-lata mesmo. Não que seja necessariamente isso. Tem muitos heróis nacionais, tem muita gente que fez muita coisa boa, mas parece que a parte boa é oculta e a gente vive, não sei. Eu não sou especialista na história para dizer isso, então eu não vou me aventurar por aí. Eu também não sou especialista na história, não. Ele me trouxe a lembrança uma colega que eu tinha no tempo que eu trabalhei na Varig. Sim, eu trabalhei na Varig durante um tempo, quase extinta a Varig, em que ela era evangélica e ela foi fazer a faculdade de Histórica e ela perdeu toda a crença dela durante a faculdade de História porque ela viu, ela aprendeu coisas e ao invés de agir como Freieric, as pessoas são diferentes umas das outras, tem cabeças diferentes, ela abandonou de vez a religião e se tornou cética e passou a ser mais filosófica e científica do que religiosa. Ela esqueceu, deixou de lado a religião e veio para o ateísmo e para o ceticismo. Não é o caso do Freieric, ele magistralmente consegue unir as duas coisas de uma forma bem bacana, bem interessante. E olha o giro! Falando em revoluções e movimentos populares, a América Latina nas últimas semanas, nas últimas vezes a América Latina se tornou um verdadeiro caldeirão efervescente de movimentos e de coisas e tal. Enquanto aqui no Brasil, que faz parte da América Latina, nós... é, né? Vimos no Chile acontecerem as revoltas populares, um levante popular, que é muito bonito ver, a gente vê os vídeos e o povo chileno tem uma nacionalidade, um sentimento de nacionalidade, tem um sentimento de patriotismo. E aí, nessa última semana, após pressão de uma parcela aí da direita, na Bolívia, o presidente Evo Morales renunciou. Gente, quando eu falo pressão, eu não falo assim, ah, pressão política, não, é pressão, pressão mesmo, de verdade, assim, tipo, mano, a galera tava pondo fogo na casa. É, tipo, os parentes do Evo Morales, alguns parentes tiveram a casa incendiada, né, a gente vê os vídeos, assim, pessoas do governo sendo presas, porque eram pessoas do governo, então, é tudo muito complicado pra gente estar de fora analisar, né, a situação da Bolívia, mas... É, eu realmente não analisei essa situação da Bolívia, nem do acontecimento que houve lá, dessa revolta popular que houve por lá. Eu não... não gosto muito de me envolver em política, embora, como ele disse anteriormente, né, que a gente tem que ver as notícias, né, que a gente tem que saber, né, pelo simples fato de estarmos dentro de uma cidade, de uma polis, nós somos políticos por essência, mas eu prefiro, às vezes, me alienar, como ele falou, né, e fazer meus vídeos. Vejo sim as notícias, mas, é... spoiler alert, ele vai dizer que você tem algumas opções, entre elas, você ficar parado, vendo e comentando, e talvez, trazendo alguma ideia, trazendo alguma luz, fazendo alguma divulgação, corrigindo alguma coisa que estejam falando besteira, anunciando que, aquela notícia que estão falando geral por aí, é fake, entende? então, é isso que ele se refere ao tema desse vídeo, né, e ele está tentando justamente trazer para aquelas pessoas que preferem ficar no sofá, vendo os vídeos da internet, os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo, e o pensamento dele a respeito disso. Acho isso bem bacana, bem interessante, dentro de um divulgador científico, dentro de um divulgador, né, um influenciador, do jeito que ele é, se ele diz, tem poucos inscritos, tem um canal, ele é pequeno, eu também, tem o meu canal, também é pequeno, mas a gente influencia, mesmo como ele fala, e se uma pessoa está ouvindo o vídeo dele, então ele está influenciando essa pessoa, é uma responsabilidade muito grande, fazer vídeo, a gente está dando a cara a tapa, como ele diz, estamos, estamos sim, mas, é muita responsabilidade, nós fazemos um vídeo, porque isso que ele está fazendo, é justamente, trazer a notícia e a opinião dele, ele está fazendo em cabeça, ele está colocando ideias na cabeça das pessoas, a meu ver, de uma forma muito bem feita. A Bolívia, a verdade é que a Bolívia sofreu um golpe de Estado esse final de semana. A situação do Evo Morales já não era muito fácil, desde que foi considerado, foi identificado possibilidade de fraudes na eleição, então, acho que a Organização dos Estados Americanos pediu então que o Evo convocasse novas eleições e ele fez, ele então fez um pronunciamento, teria abdicado de sua vitória, de seu triunfo em favor de que houvesse novas eleições gerais. E aí, parece, nem conseguiu, ele foi forçado a renunciar. Aliás, quem está passando por um processo desse é o Trump, onde eu estava vendo na CNN que já estavam em conversações lá no Senado, na Assembleia deles, já estavam pessoas sendo arguídas, questionadas, está havendo um processo de impeachment, parece-me, para o Trump. Não sei que fim vai levar isso. Ontem eu estava dando uma olhadinha na CNN, que há um bom tempo que eu não via, e realmente está acontecendo esse tipo, essa tentativa de impeachment do Trump, justamente por fraudes eleitorais, processos eleitorais, onde a campanha dele foi meio que trabalhada de uma forma esquisita, vamos dizer assim, inclusive pedindo até ajuda a países exteriores, pelo que se ouve falar, pelas notícias que se dão. É difícil acreditar no que se ouve, no que se conta, porque pode ser que sim, pode ser que não, como é que uma pessoa que tem poucos minutos numa fala, como é que uma coisa, uma reviravolta de dois dias acontece, quando todo mundo apostava na Hillary, de repente Trump é eleito e ninguém acreditou nisso, foi uma coisa uau. Então foram pesquisar, foram levantar e descobriram várias irregularidades dentro do processo da campanha eleitoral do Trump e ele agora está sofrendo uma tentativa de impeachment. Vamos ver o que vai dar. isso. Isso é só um parênteses aqui no meu react. Olha o giro. Um assunto é política é encerrar esse vídeo comentando aí a decisão do STF de abolir a prisão em segunda instância, em caso de combinação em segunda instância. para além do assunto do Lula, tem algo que eu gostaria de comentar que é direito meu, é direito seu, é direito de todo mundo que está assistindo o vídeo e de todo mundo que também não está assistindo o vídeo que o... a presunção de inocência. Então nós, brasileiros, perante a lei, somos inocentes até que se prove ao contrário. E isso permite que possamos acompanhar nosso processo, se a gente for processado, se a gente for acusado de alguma coisa, a gente pode acompanhar nosso processo, preparar nossa defesa, tudo isso em liberdade essencial para o Estado Democrático e de Direito. Isso pouca gente está falando. É interessante todo esse processo que o Brasil está vivendo também. Eu fiz um post no Twitter de que, poxa, a gente é colocado de um lado ou de outro, você é isso, você é aquilo, ou você é pró-Bolsonaro, ou você é pró-Lula, ou você é direita, ou você é esquerda. E como se só existisse uma direita, como se só existisse uma esquerda, e como se só existisse um tipo de eleitor do Bolsonaro, como se só existisse um tipo de eleitor do Lula. E, na verdade, não é bem assim. É, esse processo que ele está falando é justamente isso, esse processo democrático, porque, quando uma pessoa é julgada por um crime, vocês já viram quantas instâncias existem que você pode recorrer. hein, pessoal? Esse negócio aí que o STF resolveu aí na sexta-feira de noite, que diz que todo mundo pode sair, o Lula já saiu, isso aí também vale para os casados sair assim na sexta-feira. Por favor, alguém mais esclarecido do grupo podia dar uma orientação para nós? Não, senhor, para quem está casado não vale, não. Para quem está casado você pode escolher o regime semiaberto, né? Você sai de dia para trabalhar e volta para casa à noite. Aí você pode escolher esse. Na verdade, para os casados não tem jeito, não, sabe? Porque o namoro é primeira instância, noivado é segunda instância, casamento já é terceira instância. Então, se foi condenado em terceira instância, meu filho, é prisão mesmo, não tem jeito. É prisão perpétua, não tem jeito mesmo. Mesmo depois que você morrer, a hora que a sua mulher morrer também, ela vai estar lá junto com você. Não tem escapatória, não. É definitivo. você é julgado a primeira vez, é condenado, aí você pode ir para a segunda instância, é condenado, pode ir para a terceira instância, ou seja, você tem umas 14 ou 15 ou 19, eu não lembro bem, alguém já falou sobre isso no vídeo que eu assisti aqui. nós temos várias instâncias antes da pessoa ser presa. Então, a não ser que a pessoa seja um psicopata declarado que tenha que ter uma prisão preventiva, mas a prisão em segunda instância, o que o pessoal tem que entender é que não se pode prender alguém em segunda instância enquanto a pessoa ainda tem recursos pela nossa lei, pela nossa Constituição, ainda tem direito a recursos antes de ser condenada e presa. E quem for contra isso, que aquelas pessoas que acham que não, porque bandido bom é bandido morto, porque tem que prender mesmo, tem que ser preso na hora, eu espero de coração que não aconteça com ninguém da sua família que seja inocente. Basta você denunciar uma pessoa porque você não gosta dela, ou fazer uma fake news, ou fazer uma, como está na mão agora, a deepfake, que é aquela fake news onde você grava, você filma a pessoa falando alguma coisa, ou pega o vídeo da pessoa falando alguma coisa, depois dubla, imita a voz dela, faz ela falar uma coisa completamente diferente, isso é a famosa deepfake, tem vários tipos de deepfakes que você acredita na hora e sai repassando aquilo de uma forma e daqui a pouco a pessoa que é inocente está sendo linchada na rua pelo povo. É isso que vocês querem? Então, se vocês gostam dessa ideia, eu espero de coração que não seja ninguém da família de vocês. Vocês vão se arrepender amargamente de ter optado por essa opção. Eu acho muito legal nós termos considerados inocentes e termos direito à defesa. Ainda temos esse direito, não é? Eu gosto dessa ideia, de termos direito à defesa, de não sermos presos na segunda instância, porque isso não significa que seremos presos na terceira, e porque foram soltos porque não tiveram direito à defesa total que eles deveriam ter. Até estou dizendo que eles são inocentes? Não. Apenas estou dizendo que eles têm direito a tantas instâncias quantas forem permitidas pela nossa Constituição, pela nossa democracia. E eu defendo a democracia, defendo mesmo. Então, eu acho que cabe esse momento para pensar qual é o nosso papel verdadeiro na política. Se a gente vai ser um papel de espectador, de alguém que senta e assiste para tomar decisões a cada quatro anos, ou se nós tomamos um papel ativo na política e ajudamos a construir de fato um país melhor. Lembrando que o país melhor não é aquele país que eu quero, mas é um país melhor. Bem, eu vou encerrando por aqui. Já me estressei por causa do vídeo da câmera que desligou e tal. Eu acho que eu passei todas as notícias que eu queria passar. Conversei com você. Eu não sei se esse vídeo vai ser um vídeo comum no nosso canal. Mas é um vídeo falando de notícias. Eu sou o Freeric. Este canal, orgulhosamente, faz parte da resistência científica. desce aqui agora, antes que o vídeo termine. Antes que o vídeo termine. Eu não vou colocar a tela final indicando outro vídeo. Antes que o vídeo termine, você vai descer e vai escolher um canal da resistência que está na lista. Eu estou mandando hoje, mas você vai escolher um canal da resistência que está aí e vai assistir o vídeo dele. Chegando no canal, você vai pôr hashtag vim pelo canal do Frey. Está escrito aqui hashtag vim pelo canal do Frey. e aí você vai assistir o vídeo, curtir e se gostar, se inscrever no canal. Muito obrigado. Eu sou o Freeric. E até a próxima. Até a próxima, meu amigo. E muito obrigado por esse vídeo fantástico. Gente, esse é o Freeric. É o nosso ícone dentro da resistência que demonstra que você pode ser religioso e ter pensamento científico também. Você pode ser religioso e científico. Nada impede isso. E você pode pensar da maneira que você quiser. Desde que você assuma as consequências dos seus pensamentos. Quando Sartre dizia que o homem é livre para escolher, sim, é. O homem é condenado a ser livre. Condenado por quê? Porque ninguém tem culpa das suas escolhas. Isso não sou eu que estou falando, não. Foi Sartre quem disse. Então, cuidado com as escolhas que vocês façam. Pensem bastante. Aprendam o método científico. E não é fácil você colocar isso na cabeça. Mas uma vez que vocês aprendam, vocês vão ver quanta coisa absurda que se diz por aí. Muito obrigado, Freeric, por esse vídeo. Gostei bastante. Continue assim. Continue. Não perca esse seu lado humorístico. e o seu canal vai crescer bastante. Tá, gente? Então, está feito aí o react. Meu primeiro react. Eu nunca fiz um react. E eu tenho autorização dele. Ele me autorizou a fazer esse react, né? Quando se algum eu levar algum ele não vai me dar um strike. Eu espero que não. Mas se eu levar um strike pelo bot lá do YouTube, eu tenho como refutar. Eu vou questionar, né? E eu tenho a autorização dele por escrito para entregar para o YouTube no caso de uma refutação. De eu precisar fazer isso. Muito obrigado, Freeric. Um abraço a todo mundo. Façam o mesmo que ele falou. Dá uma olhada aqui nos canais da resistência científica. Aliás, eu tive um comentarista que falou que está gostando muito dos canais da resistência e está cada vez mais gostando da resistência científica. Tive um comentarista que falou isso. Eu fico cada vez mais orgulhoso de pertencer a essa rede. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Deixem um like também, né? Também mereçam um like de vez em quando. Ou um dislike se vocês não gostaram do que eu falei. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.